Música Banda Calcinha Amarelinha com Jassi Leide e Gabielton do Fole Música É a raiz quadrada, é a raiz quadrada Vou decora só às vezes a terra é a raiz quadrada Vou decora só às vezes a terra é a raiz quadrada Como é que pode? Será que estou estudando direito? Bateu curiosidade e eu vou calcular É impossível, papai do céu, muito obrigado mesmo Cantando assim já consegui memorizar Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, anota E não deixe pra depois, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, é 4 Ninguém vai ficar parado, raiz de 25 é 5 e de 36 é 6, aprendendo Aprendendo com vocês, de 49 é 7, de 64 é 8, paulo lá Que eu tô ficando louco, de 81 é 9, de 100 é 10 a raiz, entender É tudo que eu sempre quis É a raiz quadrada, é a raiz quadrada Vou decora só às vezes a terra é a raiz quadrada, é a raiz quadrada Vou decora só às vezes a terra é a raiz quadrada Raiz do Arrocha Com Jassi Leide e Gabielton do Fole Música Como é que pode? Será que estou estudando direito? Bateu curiosidade e eu vou calcular É impossível, papai do céu, muito obrigado mesmo Cantando assim já consegui memorizar Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, anota E não deixe pra depois, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, é 4 Ninguém vai ficar parado, raiz de 25 é 5 e de 36 é 6 Aprendendo Aprendendo com vocês, de 49 é 7, de 64 é 8, paulo lá Que eu tô ficando louco, de 81 é 9, de 100 é 10 a raiz, entender É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis Aprendeu? Aprendendo 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 Que eu sempre quis Aprendendo Você É tudo o que eu sempre quis Obrigado.